Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra as emoções do Campeonato Brasileiro, que tem um novo líder, e também os duelos decisivos da Copa do Brasil. Tem brasileiro brilhando na base do Surfe Mundial e final do Novo Basquete Brasil. Na Fórmula 1, Sebastian Vettel venceu em Mônaco e aumentou a vantagem na liderança da temporada. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Atletas no Ar. E a gente começa esta edição com o resumo das atividades dos Atletas de Cristo. Nosso amigo Marcos Grava vem com as informações. É com você, Marcão! Olá, amigos do Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui é Marcos Grava e mais um boletim especial a respeito da Missão Atletas de Cristo no Brasil. E hoje eu tenho novidade para você. Você sabia que nós temos 26 grupos locais que se reúnem semanalmente para acompanhar os nossos atletas e suas famílias? Isso mesmo, nós chamamos de grupos locais, 23 deles em nosso país e 3 fora do Brasil. Um no Japão, outro na Itália e também em Portugal. E se você quiser acompanhar um desses grupos em suas reuniões semanais, nós já temos transmissão pela internet. Basta entrar no nosso Facebook que é www.facebook.atletasdecristooficial. E lá na segunda-feira você vai acompanhar a transmissão do nosso grupo local de Curitiba e na quinta-feira a transmissão do nosso grupo local de Campinas. Não perca! Outra novidade, já estamos com 26 pessoas inscritas para o terceiro curso internacional de capelania esportiva e você não pode ficar de fora. Temos poucas inscrições para concluir este curso que será uma grande bênção na cidade de Curitiba de 15 a 18 de junho. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais um Boletim Especial Atletas Noir. Muito obrigado, meu amigo Marcos Grava. E com o ginásio Antônio Prado Júnior lotado no último sábado, o Paulistano venceu o Bauru por 82 a 78 e abriu vantagem na série melhor de 5 da final do NBB 9. Com jogadores inspirados nas bolas de 3 e uma torcida que encheu o ginásio e participou intensamente durante todo o jogo, o Paulistano deu um passo importante atrás do primeiro título nacional de sua história. Contra o Bauru, o Paulistano acertou 13 das 37 vezes que os jogadores tentaram os arremessos de 3 pontos. Um aproveitamento de 35% contra apenas 22% do Bauru. Outro diferencial do Paulistano foi a velocidade. Com uma equipe jovem e média de 21 anos de idade, a rapidez foi essencial em alguns contra-ataques, protagonizados principalmente por Iago, de apenas 18 anos. A joia do time entrou para a história como o atleta mais novo a marcar pontos em uma final do NBB. O armador fez 14 pontos e, de quebra, foi o sextinho do Paulistano na vitória por 82 a 78. O próximo jogo da decisão será na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite, em Bauru. O terceiro duelo é no domingo, às 2h30 da tarde, em Araraquara, local em que o Bauru optou por mandar a partida. O confronto é melhor de cinco partidas, ou seja, quem vencer três é o campeão. O time do interior tem a vantagem de fazer o quinto jogo em casa. Jesse Amandes segue imbatível no WQS a divisão de acesso do Circuito Mundial de Surf. O brasileiro manteve o bom momento em 2017 e conquistou o UQS 6000 de Shiba no Japão e continua na liderança da disputa. Com o surf consistente, Jesse bateu o australiano Cooper Chapman na bateria decisiva, somando 16,16 contra 14,6 do adversário. Com o resultado, o brasileiro lidera a briga por um lugar na elite do surf na próxima temporada com folga. Ele soma 16,980 pontos, quase o dobro do japonês Hiroto Ohara, que tem 8,830 após as cinco primeiras etapas do ano. O próximo local de disputa é o QS 1000 de Western Cape. Entre 2 e 4 de junho, o evento abre a etapa sul-africana. Hora de velocidade. A Fórmula 1 teve no fim de semana a CGP mais charmoso e um dos mais tradicionais, Mônaco. E por lá, a festa foi da Ferrari, que teve dobradinha. Depois de largar em segundo lugar, Sebastian Vettel passou o companheiro Kimi Raikkonen e conquistou sua vitória de número 44 na F1. Ao finlandês, restou-se contentar com a segunda colocação no pódio e engolia algumas críticas de que a Ferrari beneficiou o alemão. Daniel Ricardo, da RBR, foi o terceiro. Olha, vale destacar também a prova de Lewis Hamilton, que largou na 13ª posição e conseguiu chegar na zona de pontuação em 7º, rapaz. Felipe Massa começou em 14º e terminou em 9º. Com a vitória em Mônaco, o Vettel encerrou um jejum de 16 anos que a Ferrari não vencia esse circuito e aumentou de 6 para 25 pontos a sua vantagem no Mundial. Então vamos ver aí como é que está a classificação do Mundial. Depois de vencer em Mônaco, o alemão Sebastian Vettel aumentou sua vantagem para o segundo colocado. Em primeiro lugar, Vettel tem 129 pontos, com 3 vitórias até aqui. Uma a mais que o adversário Lewis Hamilton, que tem 104 pontos e 2 vitórias. Valtteri Bottas, da Mercedes, é o terceiro, com 75 pontos e 1 vitória. Kimi Raikkonen, da Ferrari, é o quarto, com 67 pontos. Daniel Ricciardo, é o quinto, com 52 pontos. Max Verstappen, o sexto, com 45 pontos. E Felipe Massa vem na nona posição, com 20 pontos e nenhuma vitória até aqui. Virando a página, o Mundial de Construtores. A Ferrari vem soberana em primeiro lugar com 196 pontos. A Mercedes é a segunda, 179 pontos. A RBR aparece na terceira posição, com 97 pontos, seguida pela Force Índia, com 53 pontos até aqui. Fechando o top 5, está Toro Rosso, com 29 pontos. Falando em esporte sobre rodas, o palco do ciclismo nas Olimpíadas do Rio, o velódromo do Parque Olímpico, reabriu suas portas no final de semana, após oito meses, e recebeu alguns dos melhores atletas do país no Rio Bike Fest. O maior centro de excelência de pista do país reuniu um pilotão de alto rendimento para o Campeonato Estadual de Pista. O evento contou também com uma feira de produtos ciclísticos e um passeio de 20 quilômetros entre ciclistas amadores. O velódromo olímpico é considerado o mais rápido do mundo. Foi neste espaço que os atletas quebraram 35 recordes mundiais, olímpicos e paralímpicos, em 2016. O espaço esteve fechado por quase nove meses, mas mesmo sem receber os atletas de ponta para os treinos neste período, os custos para manutenção são altos. Para preservar o material usado na pista, o controle de temperatura e umidade do ar é fundamental. O gasto estimado só para energia elétrica neste ano é de R$ 3,5 milhões. O governo federal divulgou a primeira lista dos atletas patrocinados pela Bolsa Pódio para os Jogos de Tóquio em 2020. Ao todo, são 183 atletas olímpicos e paralímpicos contemplados. Juntos, eles vão receber cerca de R$ 23,8 milhões por ano, em bolsas que variam de R$ 5 mil a R$ 15 mil por atleta. Há uma alta de 306% no número de esportistas bolsistas, quando comparado à primeira publicação do ciclo anterior, em agosto de 2013. Na ocasião, apenas 45 atletas foram aprovados. Dos atuais contemplados, 91 são olímpicos, 12 deles foram medalhistas nos Jogos Rio 2016. Já o patrocínio dos atletas paralímpicos soma 92 competidores, 37 medalhistas no Rio. Entre os beneficiados nesta primeira lista, está Caio Bonfim, que ficou em quarto lugar nos 20 quilômetros da Marcha Atlética nas Olimpíadas do Rio, marca histórica na modalidade nacional. Na prova dos 50 quilômetros, ele terminou em nono lugar, com recorde brasileiro. Os astros do vôlei de praia Alisson e Bruno Schmidt, ouro no Rio, também foram anunciados. Eles já recebiam o incentivo do governo. Segundo a lei que regulamenta a concessão de apoio financeiro, medalhistas na edição anterior das Olimpíadas têm prioridade na renovação das bolsas. Galera, a gente vai fazer uma pausa e a gente volta rapidinho com as notícias do vôlei feminino. E também os duelos decisivos das oitavas de final da Copa do Brasil. Voltamos já já! Já estamos de volta com o Atletas no Ar, agora com notícias do vôlei feminino. É, rapaz, o fim de semana teve decisão do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-17 da Divisão Especial em Uberlândia, Minas Gerais. E a equipe de Santa Catarina levou a melhor sobre o Rio de Janeiro, com placar de 3x7x1. Dessa forma, Santa Catarina termina o torneio sem nenhuma derrota. O Rio foi prata e, completando o pódio, São Paulo derrotou a equipe do Rio Grande do Sul e ficou em terceiro. A seleção brasileira feminina de vôlei vai ter seu primeiro compromisso da temporada daqui a pouco, às 8h30 desta noite. A equipe de José Roberto Guimarães vai jogar contra a República Dominicana na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus. É um amistoso preparatório para os quatro compromissos das brasileiras na temporada, que incluem o Grand Prix e a Copa dos Campeões, entre outros. Na quinta-feira, as duas seleções voltam a se enfrentar, 9h30 da noite, na Arena Guilherme Paraense, em Belém do Pará. Formar atletas em um esporte que ainda não tem muita tradição entre os brasileiros. Esta é a proposta do Somos Melhores Juntos, que está treinando equipes para competir no rugby. O contato físico no rugby é intenso. Eu digo Hulk, não. Ele não é o personagem da Marvel, apesar que o cara, meu amigo, é gigante. O Ellison foi atraído pelo esporte por causa do espírito de grupo. Um atleta não faz diferença, a diferença faz o time todo. O projeto Somos Melhores Juntos leva o rugby a várias localidades do Rio de Janeiro. Em Campo Grande, na zona oeste da cidade, muitos jovens estão descobrindo o esporte. Não tinham a menor ideia do que era. Quando nós explicamos, eles pensavam que era o futebol americano. Mas quando eles viram o que é o rugby, eles acharam muito mais interessante. Marcel Santos é professor e árbitro do esporte. Há quase 10 anos, ele acredita que o rugby é uma importante ferramenta de transformação social. O esporte tem um potencial muito grande no desenvolvimento pessoal dos alunos. Eu não consigo jogar sendo individualista, eu não consigo jogar não respeitando as regras, porque o ser um esporte de contato, a questão da disciplina, a questão do companheirismo é muito importante no jogo. O Ivan migrou do atletismo para o rugby há apenas seis meses. E já tem gente chamando o cara de um craque americano da modalidade. Como é que é mesmo o nome do astro? Sim, eu só não sei pronunciar o nome dele, que é o Perry Baker. O rugby aqui no Rio de Janeiro, ele tem o início das atividades nos anos 70, e desde então com os campeonatos nacionais e estaduais, com alguns clubes que já fazem parte do calendário, e o Guanabara faz parte desse cenário. E se você pensa que esse esporte é só para homens, está enganado. A Stephanie tem 14 anos e começou no rugby esse ano. Eu entrei aqui, eu não sabia que tinha esses jogos aqui, mas aí a minha primeira aula foi de rugby, daí eu achei super legal, nunca tinha jogado, só via nos filmes que tem nos Estados Unidos, daí eu via esses filmes e achei muito divertido, é um pouco diferente você ver e você fazer. Isso aí, se a gente quer campeões, tem que formar os atletas. Mais uma vez, a organização das Olimpíadas Rio 2016 fez vergonha. Dessa vez, diversos atletas estão reclamando das medalhas oferecidas aos vencedores das competições. Elas estão enferrujando. A Casa da Moeda, responsável pela confecção dos prêmios, ainda colocou a culpa nos atletas. Vários vencedores estão reclamando que as medalhas olímpicas, as maiores honrarias conquistadas pelos esportistas do mundo inteiro, estão descascando e dando sinais de enferrujar. 137 atletas, de um total de 2.200 premiados no Rio, devolveram os prêmios à Casa da Moeda, que foi a responsável pela confecção das medalhas. A instituição diz que houve um problema de mau uso das medalhas pelos atletas e que algumas caíram. Das 137 devolvidas, um pequeno lote de 10 medalhas também sofreu uma avariação provocada por baixas temperaturas. Os atletas estão mandando as medalhas de volta para o Brasil, onde será feito o processo de reparação, que leva de três a quatro semanas. Depois, os prêmios serão reenviados para os atletas com as avarias consertadas. A Casa da Moeda diz que esse processo não vai gerar mais gastos públicos aos brasileiros. Seis vagas vão sair esta semana para as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos então conferir os confrontos. Os duelos decisivos começam amanhã, sete e meia da noite. O Atlético Paranaense recebe o Santa Cruz na Arena da Baixada. As duas equipes empataram em 0x0 no duelo de ida. Nesse mesmo horário, o Fluminense recebe o Grêmio no Maracanã. O tricolor carioca precisa reverter a vantagem do tricolor gaúcho, que venceu o primeiro duelo por 3x1. Mais tarde, o Internacional recebe o Palmeiras. O Verdão tem a vantagem do empate porque venceu o primeiro jogo por 1x0. O duelo é no Beira Rio. Nesse mesmo horário, tem Esporte e Botafogo na Ilha do Retiro. O Botafogo tem a vantagem do empate. Venceu por 2x1 o primeiro jogo. Também às 9h45 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Paraná. O Paraná venceu o primeiro duelo por 3x2. A partida decisiva é no Independência. Fechando as oitavas de final, a Chapecoense encara o Grêmio na Arena Condá, 9h30 da noite, quinta-feira. O Cruzeiro tem a vantagem do empate. Só resta a Chape vencer o duelo em casa. Nós temos mais um intervalo agora e na volta o papo ainda é futebol. São as emoções do Brasileirão que tem novo líder. A gente se encontra já já. Atletas no ar de volta e chegou a hora de falar de Campeonato Brasileiro. A terceira rodada começou neste sábado. Foram três jogos abrindo a rodada, sendo dois clássicos estaduais e nada de empate. Após 12 anos, São Januário voltou a receber o clássico Vasco e Fluminense no Brasileirão. O duelo abriu a rodada e foi muito bom. Os donos da casa marcaram primeiro. Pikachu levantou e Luiz Fabiano marcou de cabeça. Mas o tricolor buscou a virada. Henrique Dourado cruzou. Jean cortou com o braço dentro da área. Pênalti que o próprio Dourado cobrou com categoria e fez. Depois, rebote de Martinsilva. Na sobra, Gilberto fez pênalti em Richarlison. Adivinha quem cobrou? O artilheiro do Brasileirão, que ampliou ainda mais sua artilharia. Mas o gigante da colina não está de bobeira neste campeonato, não. E buscou o resultado. Manga Escobar entrou na área, limpou a marcação e fez um golaço. E nos descontos, Manga fez a jogada. Nenê apareceu na frente e finalizou. Era a virada vascaína e festa nas arquibancadas. 3x2 Vascão. Clássico também no Morumbi. Com São Paulo e Palmeiras. Mais uma vez, melhor para os donos da casa. E com uma ajudinha do goleiro Fernando Praes. Ou será que não? Você decide. Olha só. Lucas Prato recebeu em profundidade. Chutou de primeira e marcou. E aí, dava para defender? Bom, o Verdão teve um pênalti. Mas Jean mandou para fora na cobrança. O ditado você já conhece, né? Quem não faz? Prato passou para Luiz Araújo finalizar de primeira. A bola passou por baixo de Fernando Praes. De novo. Dava para pegar? O próprio goleiro admitiu que sim depois da partida. 2x0 São Paulo. Fechando os duelos de sábado, Vitória e Coritiba na Bahia. Dessa vez, os visitantes comemoraram. O placar foi magrinho. Mas contou com um bonito gol do estreante Rildo. Thiago Real cruzou e o atacante marcou de letra. Golaço. 1x0 coxa. Nos duelos de domingo, destaque para o Cruzeiro, que derrotou o Santos na Vila Belmiro e pulou para a vice-liderança. O Corinthians também fez seu dever fora de casa. Bateu o Atlético Goianiense e chegou a experimentar a liderança. No Serra Dourada, o Timão não deu chances ao Atlético. No único gol do jogo, o Guilherme Arana invadiu a área e tocou para Rodriguinho, encher o pé e dar a vitória ao Corinthians. O Cruzeiro também foi bem fora de casa. Jogando na Vila Belmiro, a Raposa saiu com a vitória em cima do Peixe pelo placar mínimo. Ariel Cabral deu um bolão para Ábila. O atacante protegeu bem e passou para Thiago Neves completar para o gol. Poucos gols em Santos, muitas bolas na rede na Ilha do Retiro. Esporte e Grêmio fizeram um jogo disputado de sete gols. O tricolor gaúcho começou com tudo. Fernandinho limpou a marcação e bateu forte de canhota, 1x0. Machado cobrou escanteio, Jailson escorou e Rafael Thierry emendou de voleio e ampliou para os gremistas. Aí, amigo, começou o show do menino André. Fabrício cruzou da direita e o atacante se antecipou ao zagueiro e diminuiu. Oswaldo levantou na área e Matheus Ferraz ganhou da marcação e empatou a partida. E após boa troca de passes, Marquinhos cruzou para André virar para o Leão, 3x2. André ganhou a disputa com Pepe, saiu em disparada e tocou na saída de Léo, 3º dele na partida. De pênalti, Fernandinho diminuiu para o Grêmio, mas ficou assim mesmo, 4x3 de esporte. Jogo corrido também foi Atlético Mineiro e Ponte Preta no Independência. Em um baita contra-ataque do Galo, Cazares passou para Marcos Rocha, que deu de primeira para Robinho dar aquele tapa na bola e balançar as redes. Lins deu um presentão para o Wendel, que cruzou a medida para Luca deslizar na grama e empatar o duelo. Depois dessa jogadaça entre Lins e Léo, que devolveu de calcanhar, Luca marcou de novo e virou para Macaca. Mas o Atlético foi buscar o empate. Após escanteio e desvio, Rafael Moura, no seu melhor estilo, marcou de cabeça, 2x2. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Flamengo duelaram mais uma vez no ano. Agora, pelo Campeonato Brasileiro, Pará avançou pela direita e cruzou para Manco Edil testar firme para o gol e furar até a rede, amigo. 1x0, Rosseto bateu o córner, a zaga do Flamengo marcou bobeira e Thiago Heleno, general, cabeceou para baixo como mando manual. 1x1, no Newton Santos o Botafogo recebeu o Bahia. No final da primeira etapa, Pimpão descolou passe para Bruno Silva e o volante meteu por cobertura, rapaz. Bonito gol, mas eu não posso deixar de falar de Gatito Fernandes. O goleiro paraguaio do Glorioso defendeu até pensamento, amigo. E garantiu os três pontos do fogão. E a Chapecoense é a nova líder do Brasileirão. Ontem, o Verdão do Oeste venceu o Havaí, encerrando a terceira rodada. Nunca, nunca a Chape havia chegado à liderança do campeonato. Mas ontem isso mudou. Diante do Havaí, o Verdão conseguiu. Luiz Antônio emendou uma bomba do meio da rua, a bola explodiu no travessão e na sobra. Arthur ajeitou de cabeça e o Wellington Paulista marcou 1x0. Após um cruzamento na área, a zaga havaiana afastou. Na sobra, Reinaldo fez 2x0. Resultado que colocou a Chape na ponta da tabela, pela primeira vez em sua história. Vamos ver agora como está a classificação do Campeonato Brasileiro. É, a Chapecoense, quem diria, é líder com 7 pontos. É a mesma pontuação de Corinthians, vice-líder, e Cruzeiro, terceiro lugar. O Grêmio vem na quarta posição, com 6 pontos. Mesma quantidade de Curitiba, São Paulo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. O Flamengo é o décimo colocado, com 5 pontos, fechando a primeira parte da tabela. Virando a página, vem a Ponte Preta em 11º lugar, com 4 pontos. Mesma pontuação do esporte que vem em seguida. Com 3 pontos, o Bahia é o décimo terceiro, seguido por Palmeiras e Santos. O Atlético Mineiro tem 2 pontos até aqui, é o décimo sexto. E nos E4, por enquanto, estão Vitória, Havaí e Atlético Paranaense, todos com 1 ponto. O Atlético Goianiense é o Lanterna, nenhum ponto até agora. E para terminar, a gente traz dados recentes e preocupantes do IBGE, que mostram que menos de 40% dos brasileiros costumam praticar algum tipo de esporte ou atividade física. É uma postura que precisa mudar, hein? O estudo feito com pessoas de 15 anos ou mais, apontou que apenas 37,9% dos entrevistados não foram sedentários no ano anterior à pesquisa, entre setembro de 2014 e setembro de 2015. O esporte mais praticado é o futebol, com 39,3% das respostas. Entre as atividades, a caminhada é a mais praticada, por 49,1%. A pesquisa mostrou uma prática maior entre os homens, os mais jovens, a população com maior escolaridade e maior renda. Isso se evidencia principalmente em relação às atividades classificadas como esporte. O estado do Amazonas é o que tem mais esportistas, com 32,2% da população pesquisada. O Rio de Janeiro aparece percentualmente em último lugar, com 18,9%. Nas atividades físicas, a diferença entre homens e mulheres é menor, e o Distrito Federal lidera entre as unidades da federação, com 28,5% de praticantes. Mato Grosso é o estado com menor taxa, de 9%. Os principais motivos apontados para o sedentarismo são a falta de tempo e problemas de saúde ou a idade avançada, o que, segundo a pesquisa, indica que a falta da atividade está menos relacionada à infraestrutura disponível e à renda. Foram ouvidas 71.142 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal. Pessoal, vamos nos exercitar na WebRT. É isso aí, a mensagem de hoje é essa. Com certeza, fica a dica. Pessoal, até semana que vem, valeu. Tchau, até semana que vem.